O Novo Swing de Balança Eu era um rejeitado, vivia na solidão E as mulheres não me queriam porque eu não tinha um carrão E os amigos vangados só pegavam as feinhas Só que a sorte mudou e as bonitas agora é minha Eu era um rejeitado, vivia na solidão As mulheres não me queriam porque eu não tinha um carrão E os amigos vangados só pegavam as feinhas Só que a sorte mudou e as bonitas agora é minha Eu vou passando rodo no meio da multidão A mulher que tiver só vem curtir o pancadão Vou passando rodo não tem como escapar Só não quero as casas que é pra não me complicar Vou passando rodo no meio da multidão A mulher que tiver só vem curtir o pancadão Vou passando rodo não tem como escapar Só não quero as casas que é pra não me complicar Eu era um rejeitado, vivia na solidão As mulheres não me queriam porque eu não tinha um carrão E os amigos mangavam, só pegava a ceirinha Só que a sorte mudou e as bonitas agora é minha Eu era um rejeitado e vivia na solidão E as mulheres não me queriam porque eu não tinha um carrão E os amigos mangavam, só pegava a ceirinha Só que a sorte mudou e as bonitas agora é minha Eu vou passando rodo no meio da multidão E a mulher que tiver só vem curtir o pancadão Eu vou passando rodo, não tem como escapar Só não quero as casas, que é pra não me complicar Eu vou passando rodo no meio da multidão A mulher que tiver só vem curtir o pancadão Eu vou passando rodo, não tem como escapar Só não quero as casas